Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ele vai tá aqui, ele vai levar um disparo na boca, se liga Dureza Obrigado, obrigado 3 aqui, 3 aqui, 3 carregando Foda Chegando Foda Rapaziada, na moral, na moral Meu Deus Não, na moral Tem 2A, 2A, 2A Tem um base e um base CT, mano Fica aberto comigo, assim que acabar a gente mata Quanto tempo você spot, Bida? Não tenho 2A, 2A, 2A Quando você passar eu vou ficar, viu? Beleza Tá cheatado Caralho Ela é o melhor, ela é o melhor Meu Deus Mano, tá porra, véi Mano Ah, desativou o gás, fodeu Desativou, tô morto Boa Passou, 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 passou Preciso de ajuda Passou, eu ganhei 3 aqui Passa aí, passa aí Desce aqui o Joy Vambora Aqui, se liga, se liga Calma aí, calma aí Contagem iniciada Nossa 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 Que beleta Se tem planta não tem útil Isso Isso É até um mínimo Dois lados Não? Sombra É, só tinha Chegando Caralho Vai dar pra caralho, véi Esse velho é bom Humilhado É, esses caras foram humilhados, véi Eles são onde eles foram um pouquinho Humilhado Escutou, Sky? Porra, vai tomar no cu Acho que você tá bem, Chamber Tem coisinha até Tá ganho, tá ganho, tá ganho Consegue, consegue Boa Boa Mais um, mais um, mais um, mais um sund啦 Vai Ai Ai Tô emocionado Meu Deus Ai Ah Ah Amos MANTO VAMOS Onde é a garagem? Onde é a garagem? Joga junto! Onde é a garagem? Aqui, ó. Aqui. Escarra! Escarra! Uh! Ratia! Max point Tatiha! Tatiha! TRIPORRATINHO! 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 Mesma vibe, velho. Ah... É foda, mano. Vamos perder isso aqui ainda, tá? Vai vendo. A Viper vai voltar. Olha, pega então. Fala dele. Tá de alto, tá de alto. Ele tá iludindo nós. Ele é forte, pronto. Não acho que não, viu? Ele vai ganhar, ele vai ganhar. Crastam 30 segundos. Ah, vocês viram! Ah, me gnose, filho! Tô cravado aqui, Spaka. Meu contato, você pode ir com a coisa e bangar. Vou jogar ou esbancar. Pegando o ave, quem tá pegado? É o que, ok, ok. A rede, sua vote. Long, long, long. Tiro long. Caralho, que porra de round foi esse, irmão? Esqueci, esqueci, foi mal. É, pra B de novo. É metal, vou marcar B. Tiroando bem. Vai, f... Vai, f... Vai, f... Vai, f... Vai, f... Spike no chão, V. Passou na parede. Na sua... Sua direita. Passa um inimigo. No meio, mano. No meio. Vai, f... Vamo! Fui bem rede.